Fala galerinha, meu nome é narrador do Cadeste. Eu nem fui autorizado a estar fazendo esse vídeo aqui no canal do Samuel, mas eu quero mais aqui se for bom, não importa, porque hoje vamos botar esses bichos pixelados pra trazer o penta pra nós. Porque isso sim era Copa do Mundo, onde o pau quebrava e ninguém reclamava, o que já hoje em dia parece mais um teatro e nego rodando igual o peão do baú. Inscrito o jogo e já deixa aquele like pra ajudar na nova série do canal. Bora pro que interessa. Como podemos ver já começou tudo errado em cairmos no mesmo grupo que a Espanha e França. Prevejo o pau quebrando. Mas antes de tudo vamos enfrentar a Eslovênia que é um peso morto desse grupo da morte. Mano do céu. Olha essa seleção, isso que era time. Porque hoje em dia basta jogar no Corinthians para ser convocado. Olhem esse gráfico lindo, isso que era jogo. O que a gente vê hoje em dia são só produtoras tentando imitar a realidade, nada demais. Tá mas agora rola a bola que eu quero ver o pau quebrar, o filho chorar e a mãe não ver. Lá vem a Eslovênia, bola na área mas aqui tem Edmilson, partiu contra-ataque. Meu Deus Ronaldinho, desse jeito vou te colocar no banco depois dessa vacilada monstra. Se tem uma coisa que eu não gosto é vacilo. Jogada no meio campo, passe para o vacilo e distribui pro Gordinho Saliente. Que finta é só fazer. Que golaço, meu Deus do céu. Entrega a taça porque o penta já é nosso e é dele. Gordinho Saliente, um ataque, um gol. Nada pode nos parar. Para a música porque lá vem o ataque do morto do grupo. Cadê o bandeirinha nessa merda? Todo mundo viu que tava adiantado, mas aqui tem o melhor goleiro de todos os tempos. Bola na área de novo mas aqui tem zaga. Não podemos esquecer do Lucião que tá deixando passar por... nenhuma. Lá vem eles mas a zaga intercepta de novo. Essa zaga tá impressionante. E os caras não param. Um, dois. É isso mesmo que eu tô vendo. Os caras estão muito abusados. Tá na hora de começar a quebrar a perna desses filhos da p... Não pode elogiar essa zaga também, tá osso. Se não fosse um Marcão, já tava sete a um pros morto. Meu Deus eu não aguento mais. Vou desligar a televisão porque só dá eles. Marcão de novo pra salvar. Roubada de bola do vacilo. Toca no Roberto Carlos que é sucesso. Onde é que eu tô? Tentativa de cruzamento do Rivaldo mas bateu travado. Isso mesmo. Vocês escutaram. Rivaldo tá em campo. Início de segundo tempo e lá vem os mortos. Cruzamento na área e... Que pariu confesso que agora não passou nem Wi-Fi. Desse jeito a eliminação na primeira fase já é realidade. De novo os mortos tão chegando. A zaga afasta mal. O adversário tem espaço mas nem ferrando que... O que? Isso não pode estar... Eu sabia que isso iria acontecer. Bando de arrombado. Nunca mais vou elogiar essa zaga. Se não melhorar a gente vai tomar um sacode da França. Agora bora correr atrás do gol. Passe para o Cafu. O que vai fazer? 1. Passe para o vacilo. Meu Deus. Costurou geral é só fazer. Mas a zaga afasta. Passe para o vacilo que ganha espaço e toca pro Rivaldo. Faça essa Rivaldo. Nunca te pedi nada. Mas o goleiro faz a defesa tranquilamente. Cruzamento do Rivaldo pro Gordinho saliente que cabeceia no ângulo. E tá lá. Gol. Mas o que aconteceu? Não foi gol? Meu Deus do céu. Cadê o árbitro de vídeo? Certeza que essa bola passou da linha. Olha os caras tentando a virada. Tira daí. Porque se a gente perder esse jogo pros mortos eu vou ter um ataque cardíaco. Subida do Roberto Carlos. E um míssil pra quase arrancar o braço do goleiro fora. E olha só. 41 do segundo tempo e os caras querendo meter o louco. A sorte é que o Rocky Jr. foi sagaz. Porque nesse momento Jesus já tava quase me levando. Ah não. O que? Tira. Tira. Ah 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 ah. Boa Marcos. Será que o juiz tá cego e não tá enxergando o cronômetro? Já acabou o pô. Bota o apito na boca. Porque o meu sangue nem tá circulando mais. Aê. Acabou. Consegui sobreviver. Isso é o que importa. Mas essa seleção deixou muito a desejar nesse primeiro jogo. Se não fosse um Marcos a gente iria passar vergonha já quase sendo eliminado. Já que vai ser difícil passar da França e Espanha. Bom. Mas é isso galerinha. Próximo vídeo. Vamos enfrentar o líder do grupo. Espero que a seleção acorde. Porque eu quero dar o troco nesses arrombado por 98. A propósito. Esse é o Unique Eleven 2002 de Playstation 1 pra quem não conhece. Deixem o like e comentem o que acharam de mim aqui no canal. E se caso queiram mais também. Até a próxima. E que Deus seja brasileiro. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho